Lançamento, Edenilson dominou, tocou por cima, olha o gol! GOOOOOOOL! É do Internacional! Thiago Galhardo! Edenilson ficou cara a cara com o Breno, tocou na categoria, tocou por cobertura. Galhardo com o gol vazio, bateu pra dentro! É o gol colorado, é o gol do Internacional! Thiago Galhardo, um pro Inter! Cobrança do Lucas Silva pro Grêmio, tem levantamento, a tentativa do Diego Souza! GOOOOOOOL! É do Grêmio! Diego Souza! Cabeceando no canto, no momento mágico, no momento super... Léo Pereira, o cruzamento, o toque de cabeça! GOOOOOOOL! É gol de cabeça, é gol do Grêmio! Grêmio mortal duas vezes no jogo aéreo! Internacional 1...